passando aqui para lembrar que amanhã vai ter a live do Marvel Vs do Artebo que vai revelar mais detalhes sobre a beta e eu vou trazer no canal aqui acho que até uma e meia ou uma hora, então não perca o amanhã no canal, então bora para o vídeo Fala galera aqui com o Marvel Vs, hoje eu vou mostrar mais profundamente os trajes do Marvel Vs e algumas conquistas que foram talvez vazadas ou reveladas, não sei beleza e bom, antes de qualquer coisa você vai clicar na sua esquerda agora beleza, então vamos lá começar tá, tem muita conquista e muita foto aqui, muito trajes novas, beleza, bom, vamos lá, pera aí, no começo primeiro, tem esse traje aqui da Viva Negra, que eu tenho que ver o nome depois, tá, qualquer coisa, coloca aí, beleza eu sei bem legal e esse, tá, essa cor ficou bem legal nela, gostei mais de trajes e muito até a cor do cabelo, né, do cabelo e tem essa aqui que já foi revelada já, que não lembro o nome também, não lembro como que foi revelada, tá, então muito linda também, muito perfeita, né, deixa o nome aí, ok isso aqui, que é a que foi revelada no artigo passado, né, tá muito top também, tá, é vermelha, muito contra isso aqui, beleza, então tá aí, né, outras clicadas do Viva Negra e tem essa que eu gostei demais, que eu uso meio que o bastão, esses bastão ficou legal demais, então tá aí, esse outro tá aí que eu gostei demais, esse é meu favorito aqui da Viva Negra, né, meu favorito já, tá, beleza, esse é o oficial, tá, agora trajes do Hulk, tem atrás do Hulk normal, esse que é legalzinho até, né, não tem muito que mudar no Hulk, né, que tá, tem que colocar só a história só e tal, esse aqui é o Hulk meio que destruído, tipo depois do E-Day, né, ó, tudo destruído o Hulk de verão, talvez, nossa camisa florida, que beleza, legal, top, interessante o Hulk, a Jota, né, Hulk, Joy Fixed, foi um dos primeiros a ser revelado, tá então tá muito top esse Hulk aqui, eu gostei dele, que né, essa muda assim, que eu vou comprar também, muito top e isso aí, eu perdi agora, esse aqui é o nome de ferro, tá, tem a Star Trek, que é a Blinding Edge, a armadura Blinding Edge do Omo de Ferro, que é uma das armas, mais uma das minhas opinião, tá muito lindo mesmo, beleza, tá aqui, a armadura Star Boost do Omo de Ferro, que provavelmente vão usar ela pra ir pro espaço, não sei, tá aí, beleza, muito linda tem a original, que começa o jogo legal a original sem arma, que é muito lindo também, que é muito linda, ó, muito linda, perfeita, beleza e agora a escritora, é Frost Walker, que é meio que de gelo, parece que já foi revelado um tempo atrás, e vai ficar, vai ser legal usar essa, essa traje, lá no, nas partes de neve do jogo, então, tá aí, né, muito top esse traje, beleza calma aí calma aí calma aí agora te atrás, isso tá vendo, é um capacete legal também, gostei e o Samaritan, Samaritan Thor que é, que, que aí tá, esqueci aí, pelo jeito que tu vai usar, é pelo jeito que tu vai usar, é no, nas seguintes de fundo aí, beleza beleza, tá aí e a, que você começa o jogo, que é meio simplesinho, mas é legalzinho, tá, então, tá aqui, é a arma de editor, beleza ó, agora, a da Kamala Khan, tem a cadê, a original, é a que você começa o jogo, interessante também e essa, a Iconic é alguma coisa, tá, muito top essa aqui também, bonita e, a Bubble Gun, acho que é esse aqui, legal também beleza e, cadê e a Star Tech, que essa aí, quer ser muito lindo, esse armadouro, conto, esse traje da Kamala Khan, beleza então, tá aí, o traje da Kamala Khan e o último traje, né bom, agora, eu quero falar sobre, as conquistas, tem muita conquista aqui, beleza vou até lá, pra aqui, né vamos lá, sentar aqui pra ali calma aí, ó que é a conquista, ontem monta o top, atinge o nível de poder 300 com qualquer herói tipo, qualquer herói, se tivesse, ela tem que alcançar em 300, né de volta aos negócios atinge o Vingador Rank 250 tem que atingir o, provavelmente, o nível 250 de Vingador, beleza esforço do grupo atingir facção Rank 25 em qualquer facção eu não sei o que é essa facção, provavelmente vamos só saber no, no modo Warzone, né então, tá aí negócio superior, compete nesta F nesta F, colete 10 missões, né né que player é é hora de bolhar, não, calma aí me buguei aqui hora de bolhar, atinge o nível 50 do herói, cumpre todas as habilidades para qualquer herói qualquer habilidade que tem que comprar lá, cês, como a gente viu, né então, tá aí parais provisória compete de um, um de cada tipo de zona de guerra que você quer as missões online, tá o Golden Star Success compete compete 10 tarefas, né sucesso no terceiro de ouro concluo 10 tarefas, mistério de fãs tesouro abra 50 caixas de forte de caixa esconderijo do favo de mel compete 5 missões rave glória formada, compete a execução de vingadores icônicos céu limpo, compete a execução de vingadores icônicos uau para o escuro e para trás novamente compete 50 missões rave é assim que ratch em tumble consigam uma combinação de vingadores icônicos eu falo em inglês agora porque o google não conseguiu traduzir, beleza né e é assim que é feito, o derrot deles ou mais inimigos com uma única acelulação de habilidade heróica vende estelas ganha uma classificação que classificação de 5 ou 6 e um objetivo sem que nenhum membro da equipe esteva dano ou seja, você tem que jogar Warzone online com o seu amigo e ganha um portal dano, beleza tentando a perfeição ganha uma classificação de 100% e uma missão sem que nenhum membro da equipe seja derrubado ou seja, se você for jogar é você não pode deixar seu amigo cair, tá tipo morrer rod in down compete 30 modus warzone 30 warzone ou no modo brutal ou no modo fácil, tá então ta ai pelas conquistas pelas algumas conquistas do jogo, tá então foi esse vídeo espero que tenham gostado e falou até amanhã que vamos até lá e até amanhã e até amanhã e até amanhã